o quadrinho podreir podreir você está aqui na barranca ô nega você está prêmio der viotinho está brabo nego você está brabo nega podreir Eu te headinte... Eu te headinte... Eu te headinte... Eu te quei... Doidona Vem doidão Doidona, vem Vem doidão Doidona Aqui ó, doidona Vem Vem doidão Chequim 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 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, Nossa, do que? Mãe que ia, do que? É um pouco aqui É um pouco aqui É um pouco aqui